Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou a Karine, esse é o nosso canal Um Casamento em Construção. Esse vídeo, ele tá bem atrasado. O nosso encontro aconteceu em maio. Maio, abril. Pera. Eu acho que foi em fevereiro, não tenho certeza de quando foi, mas eu vou anotar aqui direitinho pra você. Faz tempo que eu quero fazer essa entrada do vídeo e eu não consigo parar e hoje vai dar certo. Em nome de Jesus, esse encontro que aconteceu foi muito marcante pra mim e pra todo mundo que tava aqui, tenho certeza. O Senhor preparou aquele momento pra nos fortalecer. E eu tava hoje de manhã pensando em começar esse vídeo, o Senhor me trazia pra Josué 10, 25, que diz assim. Disse Josué, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. E é isso que o Senhor tem falado pra nós, né? Que nós não tenhamos medo. Que nós sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor, ele vai pelejar por nós. O nosso encontro aconteceu aqui em casa. Foi o segundo encontro de mulheres maravilhosas e fortes. Olha só, tem tudo a ver com esse versículo. O primeiro encontro aconteceu lá no shopping do Maracanau. Foi no ano passado. Foi um momento muito especial. Foi a entrada, né, desse projeto, desse ministério que é com mulheres. E o primeiro encontro não foi, não foi o tão bem quanto o segundo. Porque tinham muito mais mulheres. Era num ambiente aberto, público, dentro do shopping. Nós conseguimos muitos patrocinadores, então teve muitos presentes, muitos sorteios. Muita coisa gostosa. Tá aqui no canal, tem um vídeo aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, nos cards do primeiro encontro de mulheres maravilhosas e fortes. E o Senhor colocou esse projeto no meu coração pra que nós estivéssemos mais unidas e mais fortes juntas, né? É porque a gente vive uma sociedade em que as mulheres, elas têm lutado contra elas mesmas. E o Senhor quer que nós estejamos unidas pra que assim nós sejamos mais fortes, porque a união faz a força. E o segundo encontro, ele foi um encontro mais fechado. Tiveram menos pessoas. Era só pra mulheres, né? As amigas que vieram, que tinham criança pequena, trouxeram os filhos. Foi aqui em casa. Foi bem mais simples. Mas teve decoração. Uma amiga muito especial, a Aninha, trabalha com decoração. Ela nos presenteou com as peças pra decorar a mesa. Ela nos presenteou com o bolo. Assim, Deus trabalhou de uma forma especial. A empresa manda a Karu, mandou os mimos. As coisas mais lindas do mimo eram lindas. Vou mostrar aqui durante o vlog. Mas eu quero fazer essa introdução pra explicar a você o que é o encontro Mulheres Maravilhosas e Fortes. Que agora eu troquei o nome lá no nosso Instagram. O nome vai ser Ministério Mulheres Maravilhosas e Fortes. Eu tenho falado muito no meu coração durante esse período. Esse período difícil que nós estamos vivendo. E eu tava esses dias pensando sobre o encontro, né, sobre esse vídeo que eu não tinha feito ainda. Eu gravei no dia e tinha outras coisas acontecendo. Acabou que ele foi ficando no meu computador. Mas eu não tinha esquecido de fazer. Não tinha esquecido de compartilhar com você. Estava mesmo esperando o momento certo pra isso. Então aqui eu estou hoje. E o Senhor tem falado pra mim que Ele nos preparou naquele encontro. Foi um encontro maravilhoso. Nós louvamos, nós oramos, nós choramos. As amigas, cada uma contou o seu testemunho. A Nara foi a nossa fotógrafa oficial. Estava aqui conosco. Contou o testemunho. Que eu fico morrendo de dó de não ter gravado o testemunho da Nara. A Nara é uma profissional maravilhosa. Fotógrafa de mão cheia. Aqui de Fortaleza. Se você... Eu vou deixar o contato da Nara. Aqui embaixo. Contato da Nara. Da Amanda Caru. Pra você entrar em contato com essas profissionais. Porque elas são uma benção. E com certeza vão abrilhantar a sua festa. O seu casamento. O seu evento. Então eu estou indicando pra você já desde o início. As nossas parcerias. Que são Mulheres Maravilhosas e Focas. Eu queria mesmo conversar aqui na entrada. Pra explicar um pouquinho do que aconteceu, né? O Ministério Mulheres Maravilhosas e Fortes. Nasceu da vontade de estar mais próximas de você. Aqui no nosso canal nós já somos 15 mil pessoas, né? 15 mil não. 16. Lá no Instagram somos 14 mil. E a maioria das pessoas que seguem a gente são mulheres. E eu tenho essa necessidade de estar próxima. Eu gosto de estar perto. Eu gosto de conversar. Gosto de responder mensagens. Mas o contato físico, ele faz muita falta pra mim. Eu não tenho muitas amigas físicas. E você aqui do canal, lá do Instagram, é a minha amiga. Então esse encontro, esse ministério é pra que nós estejamos mais perto. Pra que nós possamos conversar. Pra que nós possamos orar. E foi marcado com muitas lágrimas o nosso segundo encontro. Teve muito choro, de gratidão, de esperança. E eu creio que o Senhor, naquela tarde, Ele tava nos preparando. Pra o que a gente viria passar nesses dias, né? De portas fechadas. A igreja está fechada. E o Senhor nos fortaleceu naquela tarde. Eu tenho certeza, me fortaleceu. E fortaleceu todo mundo que tava aqui. As meninas que vieram são muito especiais na minha vida. Cada uma delas é especial. Faz parte da nossa história. Elas vieram aqui na minha casa. Então foi um momento muito íntimo. E eu já estou orando. Eu quero dizer pra você que eu já estou orando. Eu já estou sonhando com o nosso terceiro encontro. Eu vou aqui dizer pra você. Nesse momento, nesse lugar, eu vou profetizar. Que o nosso terceiro encontro vai ser lá no meu condomínio. Lá onde eu moro. Eu estou aqui já profetizando porque o Senhor já tem feito. Vivo esse desejo no meu coração. O nosso terceiro encontro vai ser lá no condomínio. Onde nós vamos morar. Lá tem um espaço muito bom. Eu sempre sonhei em fazer uma festa naquele espaço. E o Senhor não me permitiu. Mas eu creio que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Eu sempre sonhei em fazer uma festa pros meus filhos naquele condomínio. Naquele espaço de festa. Sempre que eu passava, eu via as pessoas fazendo festa. Dizia, quando é que eu vou fazer uma festa aqui? E eu creio que o nosso terceiro encontro vai ser ainda mais especial. Vai ser lá no condomínio. Nós teremos muitos testemunhos pra contar. Eu fiquei com um pouquinho de dó de não ter gravado tanto esse. Que a gente viveu muito. Foi muito intenso. E eu não peguei no celular pra gravar. A gente viveu o momento. Mas eu prometo que o próximo encontro a gente vai botar a câmera lá. Pra gravar os testemunhos. Pra gente viver. E depois você que tá aqui. Que não mora aqui. Infelizmente não mora em Fortaleza. Aqui tem amigas de todo o país. Tem amigas de todo o mundo. E a gente vai gravar um pouquinho do nosso encontro. Próximo encontro. Pra que você participe com a gente. Vai ter um ao vivo no dia, se Deus quiser. Eu já estou aqui festejando por esse encontro. Porque nós queremos que Deus já está curando a nossa nação. E em breve nós poderemos voltar à rua. Poderemos voltar a festejar. E vai ter o nosso terceiro encontro. Ministério Mulheres Maravilhosas e Fortes. E se você mora em Fortaleza. Se você mora na Calcaia, no Maranguato, no Maracanau. Aqui. Se você mora próximo e dá pra vir. Já vai se preparando. Já vai orando pelo nosso próximo encontro. Porque com certeza vai ser muito especial. Vai ser muito abençoado. O nosso segundo encontro teve como título. Seja luz. Foi maravilhoso. Foi lindo. Eu já estou com muita saudade das amigas que estavam aqui. E a gente vai agora ver um pouquinho que eu gravei. Tá no meu computador. Eu vou compartilhar com você um pouquinho do nosso encontro. Que aconteceu. E já fica orando pelo nosso próximo. Que eu tenho certeza. Será uma bênção. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram. Pra você ir lá conhecer. Pra você ver as fotos que a Nara tirou da gente. E pra você já ficar se informando. Que o próximo encontro vai ser maravilhoso. E já está marcado no céu. Bora lá pro vlog. Eu gravei só um pouquinho. Pra compartilhar com você. Cuida! Olha que acabou de chegar aqui. Os ossinhos eu vou abrir aqui. Que alam, Matinho. Estamos aqui terminando a decoração. Terminando não, né? Fazendo a decoração. Do encontro aqui em casa. Aí eu vou finalizar esse vlog por aqui. E começo o outro vlog. Pra gente compartilhar o momento do encontro. É, já chegamos em casa, né? O Luiz tá dormindo agora. O tema do nosso encontro é... Somos luz. Esse aqui é uma luz. Parece uma luz? Deixa aí nos comentários. Se parece uma luz. Foi uma ideia que eu vi na internet. Aí eu resolvi dar o meu jeitinho. Aqui é um copo descartável. Um balão. E no próximo vlog eu vou mostrar como é que vai ficar a decoração. Então fica por aqui. Se inscreve no canal. Esse foi... É um vídeo muito especial, né? Da minha rotina. Desde ontem. Que eu tô nessa correria. Hoje foi o treinamento na igreja. Do Ministério Infantil. E agora à tarde tem o encontro aqui em casa. Então o título desse vlog vai ser... Um dia de rotina, né? Um vlog de um dia. De uma família missionária. Se você gostou desse vídeo. Deixa o teu joinha. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E a gente se vê aqui. Nesse mesmo canal. No próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. O meu contato sempre fica aqui embaixo na descrição. Se você quer me convidar pra ir na sua igreja. Conversar com as suas irmãs... Com as irmãs das senhoras. Do conjunto de senhoras. Ou com jovens. Ou com as crianças. Eis-me aqui. Se você precisar de mim. É só me chamar. Meu esposo também ministra. Ele toca saxofone. A gente louva. O Berg também louva. Então estamos aqui à disposição. Pra fazer a obra do Senhor. Se você precisar de nós. É só me chamar. Que a gente vai. Tá bom? Cuida. Cuida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti